O John tem que ganhar quantos quilos? O John, na verdade, ele tem que mudar o físico dele, que é mostrar uma definição de abdômen e detalhe do físico. Tá uma truncada no abdômen e detalhe do físico. Não tá difícil. Tá suave. E eu, falei? Perdão, aí tá mais um pouquinho mais complicado, né? Você tá cheio de marra, né, pai? Tá cheio de marra, né, pai? Suplementação de qualidade com o melhor custo-benefício do mercado é na Growth Suplementos. Acesse agora gsuplementos.com.br e não se esqueça de utilizar o cupom MUSCLE, hein, manos? Tamo junto e agora vamos pro vídeo! Você chegou a comprar sunga de bodybuild naquele cara que pedia pra fazer uma análise? Eu tinha que competir o bodybuild culturismo categoria júnior. Eu precisava de uma sunga de bodybuilder. A sunga de bodybuilder era muito... Tá, mentira, tem trenta desses caras que são... Ele mandava as fotos da sunga e eu não tinha tanto entendimento, porque eu tava começando no culturismo, né? Ai, você precisa provar a sunga na minha frente. Você tem que tirar agora. Agora. Aqui? Não tem um banheiro? Não, tem que ser agora. Aí você, tipo, pensa, olha, aí você acha um bagulho meio estranho. Aí você fala, puta que pariu, fodeu. Não, não, mas eu vou levar sem experimentar mesmo. Então, assim, a situação vai sendo meio constrangedora. Teve amigos nossos que tiraram mesmo, né? Eu paguei a sunga. Eu paguei a sunga. Você pagou? Eu paguei. Pagou? Eu paguei. Que foi, Diga, que você tá meio sem graça? Oh, pagar eu paguei. Conta a sua versão. Conta a sua versão. Mas eu não sabia o tamanho da sunga, eu tinha que experimentar. É o Acelino Popó de Fritas. Que comentário babaco. Pode? É a primeira vez que eu vou fazer banheira de gelo. E o Pinduquinha vai fazer também. Não é bom, vai. Porque eu, eu nem treinei. Faz isso comigo não, velho. Você vai primeiro, Pinduquinha? Não, você vai primeiro. Nunca, sim, não. Primeira vez. Quando eu fiz, a gente entrava num pneu de plástico. Sabe que tem os azuis aí? A gente. E os caras? Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Não, mano. Eu fico. Três segundos. 6 segundos! Ué, eu já ganhei em vocês! Dá um tibum, dá uma mergulhinha assim. Graças a Deus, minha própria vai sair. Eu preciso, eu vou na manutenção hoje. Obrigado. A gente achou que ele ia passar mal? Meu Deus! Meu Deus! Sassá, faz só um favor pra mim. Você tira a cebola pra mim, por favor, que eu não como cebola crua. Puta que pariu, Renato. Vai se foder, cara. Júlio. Porra, velho. Cebola dá mau hálito. Eu não como cebola crua. Bota pra mim aqui, Sassá, depois. Põe pra ele aqui, ó. Aí eu entendo porque ele tá solteiro. Bafo de cebola. Tá? Pra tirar a cebola? Queima ou não queima! Queima! Ele vai pegar o filé de frango, ele vai passar o papel. Pra tirar o óleo. Pra tirar o óleo. Pra tirar o óleo. Tá fazendo? Tirando excesso de gordura do teu resmo? carve por um滑. Falar o quê pro cara desse, Maurício? Como é isso aqui é o pego? Não Cbola não achei na cara. Ô Júlio! Você tá louco. Júlio! Ô, ó Júlio! Me ajuda, Júlio! Nenhuma mina quer ficar com o Júlio, velho. Você é louco. A Júli hoje nós não quer e vai com você. Nossa, eu tava com a minha coisa melhor velho. Eu não como cebola. Cebola crua, alho cru, esquece, dá barro. Eu não gosto de apartamento, não tem jeito, cara. Eu costumo dizer, pra não falar metrosexual, eu costumo dizer que ele é arrojado. Quer vir, deixa eu te falar um negócio. Você já percebeu lá no Instagram que eu tô fazendo um... Na verdade, eu já fazia isso há muito tempo, comia daquela forma, eu tô comendo um sashimi de carne vermelha, né? Ah, vir. Viu? Então vamos fazer o seguinte. A gente já comeu? É carne crua. Carne crua, como um patinho. Não, eu nem sou acostumada, eu não gosto muito, muito de carne. Crua, então? Não, tem uma carne que tu gosta de sua. Oh! Bicho perigoso, entrando em ação. Tem que me convidar pra começar o seu prato especial. Exato. Tudo lá em casa especial, não tem? Pode ser? Pode ser. E aí? Não, não é que nem... Ah, rapaz, eu não entendi o recado, hein? A gente, ó... Vamos acertar. Eu moro no Rio, né? Mandar que isso aqui é meio perigoso. Tá ligado? Bagulho é louco. Que porra é essa, maluco? É igual um pitbull com isso aqui, ó. Louco, maluco. Rapaz, esses caras são tudo maluco, bicho. Se liga nesse bagulho aí, hein? Se liga! Só motoqueiro, não! O vizinho vai ter uma vez antes da primeira hora. Qual que é o manipulado que o Scarpelli tá usando aí? Pô, Tenai. Eu boto na cabeça da piroca antes de dar uma galada. Puta que pariu! O filho do... Seu filho, né? Meu filho, de um quilo. E o Thales, irmão? O Thales é um santo. Eu não sei quem é mais religioso. O Thales ou o Leostronda. Eles estão ali, ó. Pau a pau, cara. Pau a pau. Igual eu e o Ramon no vestiário. Pau a pau. Ah, não. Trocou só o... Trocou só quem apanhou. Foi o rei físico. Esse não é físico turista, é? Eu vou te falar. Esqueci. Esse aí botaram a vulto, velho. Não precisava de alguém... Mano, a canela do cavalo tá muito fina daqui de longe, velho. Tá muito fina. Não parece briga de colégio, velho. Que desgraça. Misericórdia. Eu tô sem a A. Alguém me arriba. Eu tô sem a A. Eu já avisei o popó. Popó. Eu vou te lock out. Dá não, dá não. Não dá pra competir com esse cara, não. Não perdoa ou não, hein, parceiro? Quem perdoa é God. E eu não, hein? Vai pegar na banda da cara. Nó, negão! Pera aí, meu Deus. Pera aí, meu Deus. É só pedrada na nuca. O que é o Kitty? É o Kitty forte, a merga! Popó, eu vou te lock out, Popó. Pode ou não, tô te falando. É. É. Vamos sentar aqui, Renata? Vamos sentar. Eu não, vamos lá. Não! Vai colocar, vai colocar isso. Tô curto, você não é feliz. A Tati apareceu lá, velho. A Tati apareceu lá. Ótimo. Sorte, Mia! Meu cu não passa nem uma filepa de vento, meu parceiro. Ele queria invadir as meninas com a live, sabe o que eu fiz? Tranquei a porta. Falei, não vai entrar ninguém aqui. Aí eu falei, não vai entrar. Mas me avisaram. A Tati foi. Quem é o X9? Enquanto isso, você joga videogame. Vou jogar videogame com ele aqui, ó. Boa! Meu Deus do céu! Pô, você pode pegar essa subfusão também. Quer me fuder, me beija, caralho. Subfusão? Cara, eu tô aqui olhando. Tô fisgado aqui, que da hora, velho. Olha a remada dele. Vê se tem pêndulo. Isso aí é uma remada. Agora vai. Vamos esculachar, hein? Aí, ó. Aí! 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 Ai! Não dá, mano. Não vai dar. Não dá, porque... Pô, eu não consigo me abraçar? É quase impossível. Tentativa falhada da remada. Maior. Vamos pro halter maior. Caralho, né? Doi muito aqui. Olha, a pessoa tá pra levantar. É porque esse cinto é fino também. É, o fino. Mas você tem que pensar numa coisa. Um halter, ele tem muito peso e pouco espaço. E é bem distribuído. E é bem distribuído. Você é todo mal distribuído. Hã? Ele chamou de ser assimétrica agora. Yeah! Ai, meu Deus! Tá ligado? Quando a gatinha já começa a rir de ti, já... Meio caminhada. Olha! Olha aí, ó. Olha, eu sorriu. Tu gosta mais de homem forte ou de homem magro? Melhor a sua pergunta. Em relação a quê? Homem. Tu possui escolher o homem magro ou o homem forte? Tu escolheria qual? Forte. Mas, no entanto. E se tivesse uma máquina da mentira e da verdade? Tu acha que tu estaria mentindo pra máquina ou não? Eu acho que ele estaria no sinal amarelo, assim, ó. E aí, tô falando. Treina, filho de uma puta. Que tu não tá me ouvindo. O que tu tá falando? O tanto dela é o Rony Collin. É. O tanto dela tem que... O tanto que não pode é o Rony Collin. Mas aí, beleza. A nossa sorte é que ele mora no primeiro andar. Olha a frota. Olha a frota. Entra aqui, meninas. Entra aqui. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Não é todo dia que aparece oito mulheres na casa de um cara pra visitar. Oito? Oito, não. Treze, né? Treze. Treze e meio, caralho. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Trouxe um presente pra cá, hein? Ô, Regina. Meu Deus, em pleno 2024. Gente! Acabou com a besteza? Acabou com a besteza? Acabou com a besteza? Acabou. Acabou! Boa, baixa, bolada, magra. Biquíni, wellness. Biquíni, wellness. Peraí, quantas elas são? Treze. Treze? Treze. É treze mesmo. Não. Uh, caralho! Yeah! Aí, pô, tava lá em Las Vegas numa festa, né? Aí... Nessa época ele não tinha Solucine. Aí, meu irmão. Conheceu uma mulherzinha, pá, dançamos, não sei o quê. Vamos lá pro quarto? Vamos. Chegando lá no quarto, tá miserável. Fui e começou a tirar a roupa. Eu falei, o que é isso? Vai posar? A gente não vai foder não, meu irmão. Vamos ver vídeo aqui, ó. Bota aí. Paul Gillett. 1980. Rapaz, esses caras são tudo malucos, bicho. Ei, meu irmão. Sentei no chão do quarto. Paul Gillett. A mulher doida, porra, pra dar um flaflu. Sentei no chão do quarto, comecei a comer. Arrosco frango, arrosco frango, arrosco frango. Essência. Na veia. E a mulher doida pra dar, meu irmão. Ah, você não vai me comer. Eu falei, não, agora tu vai me ver posar. Aí tirei a roupa, pá. Aí o Renan… Mano, nossa, o gelé é muito louco. Mano, eu cheguei na casa dele hoje à tarde. Ele tava deitado assim lá no puf, na sala, com o vídeo… O Arnold treinou. Caralho, foi muito engraçado. Quantas histórias, meus amigos. Quantas histórias, quantas conquistas, quantas lutas, quantas emoções, quantas pauladas eu também levei. Me faz bem, eu me sinto bem. Foram muitas pauladas que eu apanhei. Apanhei calado. Tudo que eu fiz, eu fiz com a consciência limpa de que eu dei um apaixonado. Será, cara? Esse Renato é só decepção. O que é? Eu vou contar a história. Eu já contei, porra. Nossa, velho. Tem mais coisa pra contar? Esse cara. Esse cara não. Esse meu amigo. Amigo dele também. Graças a Deus, nem com você eu falava. Amigo dele também. Cara, do nada, velho. Se chutar um nome aqui, nós tira que é esse cara. Do nada. Senti a lambida de vaca nas costas, assim, não. O que é isso? Mano, eu fechei a mão pra dar… Mentira! Não, foi assim, não. Você fez… Isso não é engraçado, não, velho. Na hora que eu olhei pra trás e vi que era humano, velho, eu não sabia o que eu fazia. Se eu dava um soco… Pedi a outra. Vai de novo. Imagina. Cara, era meu amigo, irmão. Você tem cinco minutos pra sair daí. Continua. Lambisomem. O maluco aqui, ó. Lambisomem. Lambisomem. Que maluco pra não ver um bichoado dentro de você. Lambisomem. Caralho. Amigo, quando tu vai pro sol, tu vai direto a torra ou bronzeador pra queimar mais? Olha o bronzeador. Peraí, deixa eu olhar aqui. Oh, bicho perigoso entrando em ação. Amanhã é terça-feira, dia de sol, então a gente vai pegar um sol pra ti. Bora. Vou passar um bronzeador nela. Olha, eu sorriu. Fechou? Fechou? Fechou. Passa em mim também? Passo. Não esqueça não que amanhã a gente… No sol. A gente recupera no sol, pá, um bronzeador. Um bronze. A gente, ó, macetar. Esse não é minha atleta, mas ela vem aqui participar do canal. Sofrer aqui com ele. Sofrer um pouco e depois a gente faz aquela recuperação. Sal e água, meu filho. Não ando amanhã. Também se precisar que eu der banho também, eu dou banho. Porque eu sou cuidador. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. A minha intenção é fazer dois dias que ela fique sem andar, porque aí eu entrei em ação dois dias seguidos. Eu sabia que isso daí já dava planejado. Terce e quarto. Eu vou fazer uma recuperação muscular nela diferente. Hã? Eu sou o melhor. Deus está de certo por linha Storch. Essa premissa é uma premissa que revela muito sobre o que nós somos e o que nós vivemos. Hoje nós temos essa cabeça que nós temos, porque a batalha que a gente enfrentou foi árdua. Então nos transformamos em homens mais fortes, com cabeças fortes. A década de 90 fez homens muito fortes. Exatamente. Obrigado. Homens fortes tornam tempos fáceis. Tempos fáceis tornam homens fracos. Giga, o filósofo. Hoje eu vou conversar com Chris Bumstead, a.k.a. C-Bum. Obrigado por vir, cara. Claro. É uma honra estar aqui. Obrigado por me chamar C-Bum. Esse cara é foda. Bom, ainda uma coisa meio nova. Eu acho que o fisiculturismo aberto sempre ficou muito extremo. É como assistir essas loucuras inatingíveis que você nunca vai conseguir ser. Então você olha pra uma coisa que é louca, mas... Ai! Que porra é essa, bicho? Em 2017 eu comecei e é a única competição que eu fiz. Então eu me dou um ano pra me preparar pro próximo. Isso é muito importante. É uma coisa que me manteve no topo e sempre melhorando porque eu dou... Vai, marromba. Yeah! Qual que é a coisa mais difícil de um bodybuilder na sua cabeça? Tipo, caralho, isso é a coisa mais difícil que eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer, mano. Se quiser sim, mano. Mas eu acho que você tava com o melhor físico. Pode crer, mano. O que que você acha? Não sei. É? Realmente não sei. Como que é... Onde era no Acre? Como que era a sua vida no Acre? Não sei. Mano, eu tenho curiosidade pra saber se você teve outros trampos, a não ser o fisiculturismo. Você trampou de outras coisas? Não sei. O que que tem de privilégio o seu que é diferente? Isso, isso que eu queria saber. Você já foi no Acre e falou assim, mano, o que que tem de diferente no meu corpo? Cara... Realmente não sei. Nessa que você subiu, o que que foi que te destacou? O que que foi que chamou a atenção? Era volume? O que que era? Não sei. Quanto você pega no supino, irmão? Só pra eu saber. Realmente não sei. Quanto é... Tipo assim... Como é... O que que... Não sei. Qual que é a coisa mais difícil de um bodybuilder na sua cabeça? Tipo... Não sei. Mauricial! Hoje nós vamos falar sobre um cara... Que é cheipato. Um dos maiores artistas de cinema. Empresário. Da Iwena Johnson. Eu não sei nem esse cara. Foi exatamente assim. É Dwayne Johnson, o BST3. Isso, Maurício. Da Iwena Johnson. E tu viu aquele vídeo que foi o... O Ramon tira a roupa e ficou o... Com a seta? Com a seta, sim. E o Carino só fala assim... O Ramon tira a roupa e o Carino... E aí o... E aí o Kisah said... Ele parece muito melhor do que ontem. Ele parece muito melhor do que ontem. Sim, ele parece muito melhor. Quase! 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 Slice! O aceto rindo pra caralho, e slice it? Aí ele... Sliced. 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 Perfeito em inglês. Sliced. Isso. Sliced. Quase. 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 2 ... 3 ... 4 ... Vai! Vai, garoto! Dezesseis! Dezesseis! Dezesseis, seu c... Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Porra! Quem é pra vocês? Dezezeis é meu rolovo. Vai! 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 Nove! Vai! Nove! NÃO VAI DAR NÃO É que foder Nome Porra Nome Porra, culpado Eu sou velho, eu não sou moleque não Entendeu? Então porra Se liga nesse bagulho viu Você se liga Eu não sou esses menino não Você pode falar bonito e apresentar o livro que você quiser Que você quiser Sacou? Quer botar um dorsal do lado do outro É assim que a gente resolve assim Eu não to nem falando contigo porra Como se você fosse alguma porra Nem me direcionei a você Nem falei com você É Que demais Eu vim parabenizar ele Pelo treinamento de glúteo Esse é o segredo Julião É Tu conseguiu provar o glúteo do Julio? Eu broquei o glúteo do Julio Fui eu que broquei o glúteo do Julio Isso não é engano Vai ele O glúteo do Julio ta brocado Tem que trancar Sobe e tranca Sobe e tranca Mas tem alguma vez que sobe e tranca Sobe e tranca Nunca Sempre trancado Léo No bumbum Só abre papel Lala daqui Onde você vai sair tudo no glúteo Que porra é essa? Você vai fazer drop? 20 subindo e 20 traçando 260 quilos 260 quilos 260 quilos de glúteo Você tem que ter coragem de pão em você não Mas você deve cortar o bagulho da pessoa Que pressão hein Que porra Foi na hora da série mais pesada Tio Joyce Maria Eduarda Maria Eduarda Brenda Brenda Rafaela Rafaela Gabi Então vamos lá Eita porra Ai Renato as coisas que você arrumou pra mim Que categoria Que categoria Você gostaria de cantar de churros? Não Subiu de costas Deixa eu ver Entendi Entendi Foi a melhor Gabi Eu não gostei da 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 Gabi Quantos anos você tem? 17 17 Estou lascado Joyce Joyce Só salva vidas aí Você é muito bonita Obrigada Pode ser Com certeza que o senhor O senhor está lá me afogando na piscina O senhor Eu pedi o seu guru pra pular lá pra ele salvar O futuro? Aí já trocou Aí eu já acordo rapidinho cara Você deixou o menino sonhando e agora desistiu Tirou a rabiola pra fora Calma, calma Vamos dar uma volta lá primeiro Vamos conhecer a piscina Se você se afogar e a gente... Se eu vou ter força pra carregar eu já não sei Mas aí eu peço ajuda as meninas Sério? Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Aí tu tá vacilando né irmão? Aí não Aí tu tá errado Que decepção Não gostei Que que é isso? As men Yeah Tá focando o molinho da pimenta Da feijoada aqui se você quiser Mas a gente tem pimenta, não tem não? Não, você deixa pra gente né? Tipo, os caras grandes Deixa pra quem tem o... Foga zero Fueve zero quilômetro É Quem não é zero, quem já usou Quem já pimenta Foi retificado Quem já usou Pra outras coisas Precisa ficar de fora Né Diga? É Certeza Não é não Você é louco tio Não cai nas trollagens que o Juliano Não é Os médicos falam pra mim Corta Vai ter que amputar É a mesma sensação da dor de um parto Vai ter que amputar Isso Só que era todo dia né irmão Tava nascendo um braço tio Todo dia O Juliano é um pusão A gente falando sério e eles zoamos Pfff Fala Se nem eles esperar vai sair Vai estourar a vogadeira Galera não sabe Mas o maluco mais quinta série que existe É o Julio Balecini Meu canal não tem esse tipo de brincadeira não Tudo que entra no seu canal é sério Sério? Eu sei Entendeu? Tudo que entra no canal do Giga É sério dele Se não sou eu na sua vida Tá bom pra você? Foi tão bom pra você Pra mim foi excelente cara Já que nunca tinha entrado no seu canal Sempre tive curiosidade Ai que beleza Tô com aqui viagem Ué ele Ué ele Ai meu Deus Me olha assim Me olha assim que meu coração é muito fraco Olha só Já tá querendo fazer a festa né Cara é muito completa né Tu achou? Tá Tu quer que eu vou ficar respondendo de novo? Eu quero que eu fique respondendo O meu objetivo é acabar do casamento até o carnaval Se eu me fuder me beija caralho 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 quanto tem? Tem quantos anos? 27 Casou muito cedo Casou muito cedo Casou muito cedo Muito cedo Idade boa pra fazer é 30 né? 31 31 31 Tô deixando a gente sonhar Pra homem né Pra mulher tem que ser 25 25 e no máximo 26 No máximo 26 Quando tem 1 metro e 75 pra em diante aí que é bom Tem quanto de altura? E aí eu acho que não O homem Uma máquina É que tá muito branquinha Ah meu Deus ainda mostrou essa máquina Hã? Pau e água meu filho Há? 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 Adora bater. Nem todo mundo consegue bater isso. O segredo é bater todos os dias. Não importa o horário. Você não precisa calcular o horário certo. Você tem que bater todos os dias, inclusive dias que você não treina. Então quem não tem condição aí de bater todo esse tempo, precisa bater pra melhorar tua força, teu rendimento no treino, tua disposição. Você treina melhor. Menor, puta que pariu, hein? Tá cagado, tá complicado, Menor. Que mensagem bonita essa aqui, ó. O Eduardo Oliveira que mandou. Inspirei-me no Renato pra ter uma vida melhor. Olha que foda. Olha isso, cara. Já vou pra quinta cirurgia facial e creminho. Só falta pra comprar roupas infantil pra usar. Ele mandou super cheio. É, ele falou a verdade, Renato. Não, eu sou parceiro, mas ele falou a verdade. Quer me fuder, me beija, caralho. Mas quinto procedimento, você tá longe ainda. O Renato tem mais de 70. Eu quero, eu posso. O Renato tem mais de 70. Julião. São milhares de reais gastados nessa face. Vocês não tem noção. Eu não vou nem contar nos dentes. Que demais. Tá, deixa eu só te avisar uma coisa, tá? Vai pra mais ou menos 2 milhões e meio. Quarta-feira, às 13 horas, nós temos consulta. Eu? Na estética. Eu? Pra dar um jeito nessa lata. Que jeito, fruta. Quarta, às 13 horas. Não tem uma avaria. Nunca bateu de frente. Irmão, acabaram os seus problemas. Nossa, irmão, ó meu coração. Chegou aqui o whey mais bem avaliado do mercado. Não acredito, irmão, que você vai salvar meu café da manhã com o whey da Groove. Agora sim o seu café está completo. 1 quilo, irmão. 1 quilo, matéria-prima importada. O whey da Groove tem 1 quilo. O whey da Groove, 1 quilo. Detalhe. A Groove é a única whey protein do mercado que tem 1 quilo. A Groove tem 1 quilo de whey. O whey mais testado e mais aprovado do mercado. 1 quilo de whey protein. A Groove é a única que a embalagem é de 1 quilo. Única whey protein do mercado que tem 1 quilo. Esse whey é de 1 quilo, né, cara? É o mais avaliado. Isso. O mais em conta do mercado. E esse sabor aí é o melhor de todos. É milkshake de chocolate. Era disso que eu estava falando. A chatuba foi de fuga, depois foi de xereca. Rã, cacabazos, é o bonde dos carecas. Máquina de sexo, eu trouxe com animal. A chatuba de pesquisa.